É fluo, é salão no baile cheio de mulher PM, lacradão, cubonazinho do jacaré Invejoso que é minha vida, mas ele eu nem sei quem é Fatorial de um milhão na conta O tabelado foi até venciu Desde menor que eu sou um cara responsa E nessa vida que é invejado sempre foi mais eu Respiração com a molecada Quando eu falo na quebrada, os que desacreditam me vê falta sorrir Se não é Deus na caminhada, qual seria a minha jornada? Ele que me trouxe força pra não desistir Eu vou vivendo e aprendendo certo pelo certo E faz ideia que venta, desce meu papo reto Tô sempre atento pra inveja que entra no meu caminhão Mas não vai me alcançar E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mais de alto, eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mais de alto, eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido É, fluou, é o salão no baile cheio de mulher PM, lacradão, cubanazinho, jacaré Invisou do que a minha vida, mas ele eu nem sei quem é Fatorial de um milhão na conta O tabelado foi, até venceu Desde menor que eu sou um cara responsa E nessa vida que é invejável sempre foi mais eu Esperação pra molecada Quando eu falo na quebrada Os que desacreditam me vê falta sorrir Se não é dor na caminhada Qual seria a minha jornada Ele que me trouxe força pra não desistir Eu vou vivendo e a penança é pelo certo E pra as ideias que ventanas é meu papo reto Sou sempre atento pra inveja Que entra no meu caminho, mas não vai me alcançar E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mais de alto, eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Vai chegar no mais de alto, eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido E aí